MÚSICA 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 Con Zamora Costa Los de la Doble M MÚSICA Tantas coisas que me han contado Que me estás engaçando Que te vas de mi lado Ya lo sé, crees que não me he dado conta Hoje tus mentiras Son as que me atormentam Até aqui cheguei Me saquei de tua vida Não pedi perdão Só para sempre Porque eu te juro Que vou esquecer Me casé contigo por muitas razões Nunca pensé Não pedi perdão Só para sempre Porque eu te juro Que vou esquecer Não pedi perdão Não pedi perdão Música Não pedi perdão Dime por que Dime por que Dime por que Me has feito tanto daño Eu te juro Eu te juro E te juro Que vou esquecer Dime por que Não pedi perdão E no te juro Não pedi perdão Não pedi perdão Legenda Adriana Zanotto